E os produções, o rei do itivo Se me der o vale de 50 conto de gasolina eu vou jogar fora Eu quero encher o tanque pai, tá viajando hein? Viaja aí ó, ele tá preparado, ele tá grandão Aperte o verde nessa eleição Ele é honesto e tem bom coração Vai prefeitão, vai prefeitão, vai prefeitão Vai prefeitão, vai prefeitão, vai prefeitão Vai prefeitão, vai prefeitão, vai prefeitão A cidade já tá fechada com homem pai, esqueça Vai prefeitão, vai prefeitão, vai prefeitão Vai prefeitão, vai prefeitão, vai prefeitão Se essa porra não bater outubro aí pai eu mudo meu nome Vai prefeitão, vai prefeitão, vai prefeitão Vai prefeitão, vai prefeitão, vai prefeitão Vai prefeitão, vai prefeitão Se ligue que essa daqui que eu vou mandar agora é pro outro lado, pai Pega a visão, ó Calma pai, você não vai ganhar Calma pai, você não vai ganhar Você é mentiroso? Você é ladrão? Quem vai ganhar vai ser o nosso prefeitão É agora vai, é agora vai, é agora vai Vai prefeitão, vai prefeitão, vai prefeitão Vai prefeitão, vai prefeitão, vai prefeitão Vai prefeitão, vai prefeitão, vai prefeitão Vai prefeitão, vai prefeitão A prefeitura vai meter dança, pai Vai prefeitão, vai prefeitão Vai prefeitão, vai prefeitão Imagina a putaria dessa bater no outubro, pai A rua cheia de papel no chão, rapaz Que agonia da festa É agora vai Meu prefeitão tá aí estourado Todo mundo sabe é ele que vai ganhar O outro lado tá desesperado Mas todo mundo sabe que você não vai ganhar Você não ganha não, você não ganha não Quem vai ganhar é o nosso prefeitão Pode arrumar a mala, pai Mete o pé que você não vai ganhar aqui não, pai Quem vai ganhar é o nosso prefeitão Você não ganha não, você não ganha não Levanta o pau de... Imagine aí, rapaz Me levantando esse negócio, essa bandeira rodando Pra lá e pra cá e o pau quebrando Eleição Não venha com 50 de gasolina não, viu pai Que eu vou jogar tudo em sua cara